Maluksira a Anen Sobu, Comunidade Nenya Uma Hamutuknen e a Município Manufahi. Quarta-feira, segundo comandante Autoridade de Proteção Civil, Município Manufahi, Zoni da Costa Tilman, Hateten, equipa conjunta halona verificação da Comunidade Nenya Uma Hamutuknen e a Anen Sobu. Zoni da Costa Tilman explica, posto same uma tolo, me beida categoria estraga total, no aldeia Kakeolaleta, posto alas uma caentolo categoria camã. Resultado verificação se submete para a IA Direção Nacional, rode apoio material de recuperação. Comunidade Nenya Uma Hamutuknen e a Município Manufahi, Zoni da Costa Tilman, Comunidade Nenya Uma Hamutuknen e a independência contraemark unidades nendrosretas, Segunda semana, a parte informa que era a parte de proteção civil. O incidente, o resultado, é que o Marumakanik não matou. A parte de proteção civil se distribui material de emergência para vítimas de Sira e a quinta-feira. O sistema de manufagem é a RTTL. A torre tem informação factuais não atuais. Se inscreva no canal RTTL e deixe a notificação. O comentário não foi tudo para a mídia social SiraCelec.